Estamos aqui no fundo dos bastidores do... Alô, viola sertaneja! O meu acumado Fernandinho Rangel, meu cumpadre ali, querendo ser o segundo. Glaucio Mendes. Glaucio Mendes, o maior segundeiro do Brasil. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Meu passado! Escuta os dois cantando. Na distância em que vivo Separado de você Vivo triste, apaixonado Com vontade de te ver Você é flor, eu sorvai Acariciando seu perfume Cada gota é saudade Amor, tristeza e ciúme Nosso amor é comparado Com o sol e com a lua Quando eu chego Você sai e a distância continua Nosso amor desfez na terra E na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua Eu sou a lua Meia imensa E tenha feita de amor Nosso amor é comparado Com o sol e com a lua Quando eu chego Você sai e a distância continua Nosso amor desfez na terra E na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e com a lua Eu sou a lua Eu sou o sol Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua 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 Meia imensa Inteinha feita de amor Eu sou o sol Eu sou a lua Esse é o porquê que a distância continua Tira o grito, bolo frito e escolha em litro Dez? De lá, de lá